O depoimento do agente de portaria é sobre a aposentada Núbia Silva Lima, de 74 anos. Na manhã deste domingo, ela saiu de casa para fazer a sua costumeira caminhada de ida e volta, do São Jorge, onde morava, até a sede do Detran. A linha amarela foi o caminho de ida, a linha vermelha, a volta. Quando se aproximava de casa, decidiu fazer a travessia em frente à escola Solon de Lucena. As duas pistas estavam congestionadas. Dona Núbia Silva de Lima, de 74 anos, veio atravessando entre os carros, em cima da faixa de pedestre. Mas esqueceu que a faixa azul, implementada em fevereiro, dá prioridade absoluta aos transportes públicos. E nesse ponto, ela foi atingida na cabeça. Aqui a marca registrada no ônibus. A filha e os netos estavam inconsolados. Pelo telefone, buscavam informações a toda hora. O vigilante na Tenael Santana foi o primeiro a prestar socorro à vítima. Cabelos bem brancos, longos. Até o momento que bateu e ainda fui lá, ela estava de bruxa, estava respirando normal, estava falando. Depois que o SAMU chegou, me retirei, eu não sei como é o estado dela. Tchau, tchau.